E aí boy, o sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, calma, batia E aí boy O sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, calma, batia E aí boy Bati as taça, Tim, hoje eu quero mais Tim Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolso real Audi R8 rasga o vento, bate qualquer time Chama, reforço, museu, estátio, chega no skyline Bonde pesado das carretas das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de mulher que cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí boy O sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro, braço E aí boy O sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro, braço E a minha marca registrada é um risco no asfalto Ouvi o rock e nem me viu, exala combustível Depois dos 220 eu fico invisível O pesadelo dos boy, porém o sonho das mina Meia noite e as carretas em volta da piscina